Olá amigos, eu sou a Malu Gaiteira e hoje vamos fazer uma seleção de músicas sertanejas. Ah, e não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Tchau! Eu quero que visse meu nome e traça sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Por que já estou cansada de ser um remédio pra curar o seu técnico para os seus amores quando está de novo? Cansei de ser o seu palhado, fazer o que sempre quis. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, o telefone não pode chamar. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Cantei de curar sua força, quando você não se sentiu feliz. Obrigado.